É, falta pouco, né, pro Natal, tá quase aí, tem muita gente já arrumando as malas pra viajar. E você sabe o que fazer pra proteger a casa e ter uma viagem mais tranquila? Rodolfo Pardini tá ao vivo com a gente e tem as informações. Bom dia, Pardini. Conta aí, então, o que a gente pode fazer pra garantir um pouco mais de proteção, né? Oi, Andréia. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo. São dicas simples, né, que podem fazer muita diferença, ainda mais agora, nesse período de fim de ano, que muitas pessoas acabam viajando pra curtir aí as festas e a casa acaba ficando sozinha. E são detalhes, por exemplo, como panfletos na caixa de correio podem ser um sinal pra um bandido saber que a casa pode estar vazia. Mas antes de passar essas dicas, é importante a gente falar sobre os dados. Porque no estado de São Paulo, o número, por exemplo, de latrocínios e homicídios tem caído. Enquanto de furtos, que são crimes mais simples, estão aumentando. Por isso, então, a importância de a gente tomar cuidado pra que o criminoso não invada e a gente não se torne mais uma vítima. Pra isso, a gente conversou de manhã com um tenente da Polícia Militar e ele falou um pouco mais sobre o que fazer pra gente se proteger dentro de casa. Acompanhe aí. A gente vai deixar a casa vazia, a gente já parte do princípio de você reforçar a segurança da sua casa. Às vezes ela tem uma cerca elétrica, é bom você reforçar, acionar, ativar, né? Tem um monitoramento de vídeo, né? Tem aquela concertina que também é importante, né? Você colocar na sua casa também. É importante você não deixar muito evidente que você vai realizar uma viagem, vai deixar a casa sozinha. Por exemplo, você colocar uma corrente grande com o cadeado voltado pro exterior, né? Pra rua. Então, a pessoa vai passar ali, ela vai ver que quem trancou aquilo ali estava do lado de fora e quem está do lado de dentro não tem condições de fechar ou abrir aquela porta. Então, isso está indicando. Outro detalhe importante são os panfletos, né? Muitos panfletos são jogados na garagem. Então, assim, quando não tem ninguém em casa, a gente verifica que tem muito panfleto jogado, sujeira, na garagem. E o marginal, ele já sabe disso. Então, ele já vai aproveitar essa oportunidade pra subtrair o bem. Pois é, né? O criminoso está sempre esperando uma oportunidade pra agir. Essa questão dos furtos, eu falei que tinha aumentado e os dados comprovam, por exemplo, isso. No estado de São Paulo, só entre 2020 e 2021, o aumento foi de 20%. Ou seja, só no ano passado, foram quase 470, foram mais de 470 mil furtos. Este ano, não chegamos nem no fim ainda, já o número é quase igual. 469 mil casos de furto, ou seja, tendência de alta. O Tenente Duarte, ele falou sobre algumas orientações, mas ele também passou algo a mais pra gente. E você acompanha por uma tela agora aí, ó. É importante também reforçar, por exemplo, as fechaduras dos portões, das portas. Suspender a entrega de jornais e revistas, né, também. Além da questão do panfleto, que o Tenente já explicou. Então, se você, às vezes, a gente não tem como suspender isso. Então, pede pra um vizinho, por exemplo, ir lá retirar os panfletos que ficam nas caixinhas de correio. Avisar um vizinho de confiança que você irá viajar. Evitar deixar as luzes acesas. Tem uma estratégia muito bacana, um aparelhinho que chama Timer. Você pode instalar e programar a hora que a luz acende e a hora que a luz apaga. Porque se a luz ficar acesa durante o dia, por exemplo, é sinal de que a casa está vazia. E evitar também expor a viagem em redes sociais e orientar um vizinho pra chamar a polícia caso suspeite de alguma situação fora do comum. Dicas que realmente podem ajudar, mas não vão evitar um assalto. A gente, claro, tenta fazer a nossa parte. A polícia faz o monitoramento. Por isso, quem for viajar, tome toda a cautela pra que tenha uma viagem segura. E possa aí curtir as festas, seja Natal ou Réveillon, na maior tranquilidade possível, Andréia. Exatamente, né? Pra poder descansar um pouquinho, mais tranquilo, né? Obrigada, Pagini, pelas informações. Obrigada, Pagini, pelas informações.